Você não pode correr, não. Eu não posso correr ainda, não. Você não pode correr assim, não, rapaz. Ó, boa tarde pra vocês. Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem, Nini? Vocês ficam torcendo pra que eu caia. Não. Eu fiz cirurgia, não posso correr muito, não. No passado, sim. Agora a gente vai fazer cirurgia, não pode cair. Eu não torço pra que você caia, porque eu não torço pelo mal de quem. O Dudu fica, corre, cuidado pra você não cair. Mas a gente fala, mas se você cair, eu estaria torcendo pras câmeras estarem gravando. Aí depois fala que eu tenho amigos aqui nessa TV. Vai virar meme. Demais, eu não torço pra você cair. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Atenção, a boa não tá pra cidadão ali, né? É famoso, põe o famoso na tela aí. Gente, põe a fodez famosa aí, que é o seguinte. Descobriu que tem mais três filhos. Mas ele não tinha a menor noção que essas crianças existissem? Ah, 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 ah. Eu acho que sim, Cris. Ele já tem outros filhos. Qual a idade dos moleques? Vamos lá. Não, só sabe que um tem em torno de 18. Ah não, então é coisa antiga. É. Mas ele não tinha a menor noção da existência. Né, de hoje não. Mas o passado condena ele. Mas era tipo, era pegador? Pelo passado é propício, assim, é propício ele ter, mas ele não sabia. Ah, é? Detalhe, é em lugar diferente, assim, é... Ah, é cada parada uma... É de mãe diferente também. Sério? Ai, 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 tem esse detalhe, gente. Nossa, eu esqueci desse detalhe. Eu acho que ainda vão aparecer mais. É de mãe diferente. Eu acho. Quer dizer, cada parada uma ficada. Eu acho que ele é tipo essa dupla que hoje tá como convidado hoje. Ô, não complica a dupla, não. Não complica nossos convidados, não. Eu acho que igual o Raul. Você quer perguntar? Gustavo Mouro e Rafael. Eles ficaram assustados. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Obrigado aqui. Esse cara aí é cantor. Jogador, ele é... Atualmente ele é reprodutor. Como é que é? Ele é produtor. Eu acho que é amigo de vocês. Amigo deles? Já viramos sócio aqui da Venenosa. É bom demais, Vincade. Boa, né? Você viu o que ela falou? Esse camarada, esse que é amigo de vocês. É, porque tipo assim, vocês estão estourados, estão ganhando muito dinheiro, estão famosos. E aí, o que que acontece? Para ser amigo desse famoso aí, custa nada. É, né? Mas, é... O que é esse cara que é o seu amigo desse cara? Estão casados os dois, não? Cadê, cadê? Ainda não, né? Só namorado. Então não tem problema, não. Só juntado. Como é que você falou? Não, é porque a gente pegou para não complicar a vida do cidadão. Aqui é pai de um menino e de um menino também. Que você sabe, né? Mas você sabe da existência normal dele. Demais, mora comigo. Ah, não, beleza. E outros, assim, que você ainda não sabe? Não, eu não sei não. De onde que eu passei mesmo? Onde que eu passei? Esse menino... Não, para com isso. Ele não entra em casa hoje, não. Vou defender os meninos. Não, não, não estou complicando ninguém, não, pelo amor de Deus. Gente, é brincadeira, viu? Atenção, é brincadeira. Fica curioso para saber quem que é. É brincadeira. Aguente até o final. Gustavo Moura e Rafael estão lançando o DVD. Como é que é a história? Estamos lançando o DVD novo. É esse aqui, ó. Casa da Luz Vermelha. Casa da Luz Vermelha. Ih, já falando de filho, fora do... É esse que foi gravado no motel? Foi esse, foi esse mesmo. Sério? A gente veio aqui e tinha acabado de gravar, né? Agora a gente vai lançar amanhã, inclusive. Canta ela para a gente aí, para ver se casa com as histórias do famoso que a Cristiano está mostrando aqui. Vamos lá. Mais ou menos, senhora. Casa da Luz Vermelha. Já que você não me quer Vou tentar te esquecer lá na casa da Luz Vermelha Nem que seja só por uma noite eu te limpo da minha cabeça E amanhã se eu vier a te lembrar Volto pra lá já que você não me quer Vou tentar te esquecer lá na casa da Luz Vermelha Nem que seja só por uma noite eu te limpo da minha cabeça Dizem que a dor de um amor sou outro cura Enquanto eu não acho uma boa cama ajuda Esse homem é bem desnaturado, né? Muito. Desculpa pra ir pra casa da Luz Vermelha, né? Mas a nossa casa é organizada, pode casal também. Pode casal. Gente, que loucura. Amanhã é o lançamento, amanhã é o show de lançamento, vocês estão contados. Vai ser onde? Na Royal. Vai ser na Royal. Na Royal Conceito, todo mundo convidado, a gente tá indo aqui também pra convidar a galera de Goiânia pra esse show que a gente preparou totalmente diferente. Casa da Luz Vermelha, esse show tá esperado, hein, cara? Olha, amanhã então o lançamento do DVD Gustavo Moura e Rafael na Royal Conceito. Agora, vocês gostam de fofocas ou como é que é? Gosto, eu tô curioso pra saber quem é esse cara. Eu tô achando que eu conheço. Eu também tô, viu? Agora... Vou contar uma fofoca quase exclusiva pra vocês. Quase. Quase. O que é uma fofoca quase exclusiva? É porque a internet, ela é tão rápida que já tem muita gente sabendo que ontem aconteceu o casamento de Sandro Pedroso e Jéssica Costa. A filha do Leonardo. A filha do Leonardo. Nós não vamos mostrar nada hoje. Por que que eu não vou mostrar nada? Quer dizer, nada entre aspas. Eu já mostrei a noiva e o noivo. Nada que eu quero dizer é o seguinte, eu fui lá ontem, conferi esse casamento de perto, Lóris, e foi proporcionada, essa surpresa foi proporcionada em conjunto do Sandro com o Rodrigo Faro. Sim. Fizeram uma surpresa pra Jéssica, ela não sabia que era o casamento dela. Ela tava achando que ia fazer um trabalho, um trabalho sobre guerra de noivas, um desfile de noivo. Eu até brinquei com ela, falei assim, gata, ficou sem o cachê de trabalho, mas ganhou o marido, né? E aconteceu esse casamento. Um casamento muito bonito, foi numa fazenda perto de Anápolis, uma fazenda muito bonita, e o sonho dos dois era casar em uma fazenda. Sandro se comunou no... Agora, já que você tá falando fofoca, tem um rapaz, eu não sei, ontem na internet vendo alguma coisa, ele tava passando cebola e alho no corpo, um modelo, acho que bora em Trindade, Marcos, ele tava participando lá, ele tava com o Rodrigo Faro lá, esfregando cebola e alho no corpo, não entendi. Vai espantar os vampiros? Não sei qual que é a... vamos ver o que que ele tava falando aqui. Ele participou dessa gravação aí, ó. Não, não sei, não sei te explicar isso. Ele postou os vídeos lá, né? Será que era... Será que é uma dica pra mau cheiro, gente? Alguma coisa? Cebola e alho no corpo? Sim. Eu acho que o mau cheiro está empurrando o outro. Então, na verdade, é o seguinte, nós só vamos saber detalhes do programa do Rodrigo Faro. No programa do Rodrigo Faro, e pode... aguenta a mão aí que eu vou mostrar os bastidores pra vocês, ou a gente... eu vi o Sandro se arrumando, Noa, Jéssica, toda surpresa, realmente, a mãe dela, tinha nove meses que ela não via a mãe dela, veio dos Estados níveis pra poder participar desse momento. Então, aguenta a mão aí que logo, logo, o Rodrigo Faro mostra essa surpresa e a gente vai mostrar aqui também pra vocês, aqui na Hora da Venenosa, como que foi esse casamento maravilhoso. Bateu papo com o Faro também, né, Cris? Bateu papo com o Faro. Vamos falar agora sobre namorada de quem? Vamos falar da namorada do Luan Santana, que você sabe que ela é estilista, você não sabe? Linda. Gente, toda vez que fala dessa história aqui, rende. Uma pulga até do orelha. Não sei, o que é que rende, não? O que é que rende? Não sei. Também não sei. A Jade Magalhães. Linda. Ai, gente. Você é muito envenenado. Só não, é a internet. A internet que fala que a Jade Magalhães foi paga pra namorar a Clóa Santana. É que ela seria uma namorada fake, né? Então... Olha, mas eu vou falar não, se for fake, esse namoro tá rendendo muito e tá alto. E merece o Oscar. E merece o Oscar. Porque olha só, o... A Jess... A Jade. A Jade, ela se formou esse fim de semana, ela que é estilista, né? Fez faculdade de moda lá em Maringá, se formou esse final de semana. O que chamou atenção é que o namorado, Luan Santana, não pôde comparecer à formatura dela, porque ele estava cumprindo a agenda de shows durante o carnaval, cantando em um camarote, né? Durante o carnaval, trabalho difícil, mas não pôde comparecer à formatura da Jade. Não passou em branco, fez a declaração pra ela na rede social. A Jade, aí a declaração do Luan Santana, a Jade recebeu vários elogios, principalmente pela roupa que ela usou. Muita gente amou esse macacão, que é um macacão que tem uma cauda atrás, lindo, maravilhoso, com decote maravilhoso. Estilha esmeralda, verde. É, sentir que o namorado estava um pouco mais perto dela. Na hora da entrada dela com os pais, ela colocou uma música do Luan Santana, claro, né? É lógico. Botou ali aquela declaração pro amado também, porque entrar com a música dele foi uma forma de declarar amor a ele também. E já é formada, agora ela é estilista, formadíssima, pra... E agora, acho que pode sobrar um tempinho pra viajar com o Luan Santana mais e o povo parar de falar que... Mas ele não foi, na forma toda? Não. Ele não foi. Estava trabalhando, Lolo, olha o veneno. Não, eu não. Ele estava trabalhando, cumprindo a agenda de shows. Vocês que trazem suas notícias aqui. Ele estava cumprindo a agenda de shows no Carnaval, e ela se formando, que agora ela vai ganhar o dinheiro dela, vai trabalhar, vai ser uma mulher independente. Mas você viu que aqui é perigoso, né? Que se cair na mão dessas duas aqui... Descontrar. Descontrar, Lolo. Eu não. Você não se foi fora, não. Não, eu não. Ainda bem que nós é amigo do Cis. Eu só chamo a notícia, quem dá a notícia é você. Eu quero pedir muito dos meninos. Eu quero, pode pedir, eu ia escolher aqui, mas você pode escolher. Não, é porque a gente tem música que já bateu mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Gente, que poder. Que é o tal do Zé Ninguém, né? Que a gente adora essas músicas chiclete, que a gente ama ficar o dia inteiro cantando. Bora lá. A gente quer ouvir o Zé Ninguém. Sim, bora. Não tenho muita coisa pra te oferecer, mas o meu pouco é o que falta em você. Cadê aquele seu sorriso de orelha, orelha? Nunca mais te vi com as amigas tomando cerveja, seu coração andar de cara feia. Quem tá aí com você não tá te fazendo bem pra viver assim. Melhor ficar sem ninguém, prazer eu sou o Zé Ninguém. Lâmpada queimada não se arruma, se troca, tela apagada. Nem santo gosta, deixa eu te acender de novo. Deixa eu te acender de novo. Você tem muita lenha pra queimar, eu tenho muito fogo. Minha amiga, eles têm muito fogo. Cuidado. Vocês estão, canta há quanto tempo? Que eu lembro de vocês, olha, já tem uns 20, quase uns 20 anos que eu posso sair daqui. 20 em cada perna já. Só que vai ver aqui no pai. Você já tem música no sangue já, não tem? Já. Pelo pai, por Deus. A gente vem da família, né? Meu pai e meu tio tem uma dupla, monetária e financeira, a dupla da Zantinha. Monetária e financeira? É, mas eu mostrei muito tempo. É da sua época? Não, outro dia eu ouvi uma música, quem foi que mandou? Alguém mandou uma música, era alguma coisa falando de cidade, alguma coisa, mandou um negócio, e depois eu fui ver daquele aplicativo que você coloca a música e depois ele fala quem é o cantor lá. A moderniza no aplicativo, pegar nome de música, adoro essa modernidade, nem eu uso isso. Não, na verdade, me ensinaram aqui, tem um aplicativo que você baixa, aí se você não sabe o nome da música, você coloca a música, aciona o sistema e ele localiza pra você o nome da música. E era monetária que fez nascer? Era. Olha, sai a música do pai, hein? Sai, faz aí, faz aí. Aquela famosa, que eu gosto. Sou eu, o seu apaixonado, sou eu, tão alucinado, sou eu, o desesperado, que te ama e quer estar ao seu lado. Olha só, o Dudu, que é o nosso diretor de imagem, que tá lembrando que em 1985, quando o estúdio da Record, lá no Morro do Mendanha, ele gravou o monetário financeiro cantando. 85, tinha nação. Na beira da mata, Dudu? Na beira da mata o programa que tinha, né? Na beira da moita. Essa canção foi um grande sucesso com o Jair João também. Olha que legal, daqui a pouco você vai cantar mais pra nós, sabe? Daqui a pouco tem mais o Gustavo Bora e Rafael, que amanhã lançam o DVD aqui em Goiânia. Porque agora vamos falar de Gustavo Lima. Gustavo Lima que faz comida gostosa, quer dizer, se é gostosa eu não sei, porque eu não experimentei, mas a cara da comida... Só que ele cozinha mesmo ou só entra na fase final da caneta? Então, eu acho que ele cozinha mesmo. Moço, mineiro, né? Não tem, né, Gustavinho? É. Não tem como o Gustavinho não saber cozinhar. Mineiro, né? É, Gustavo pra Gustavo. Fez resenha na casa dele, chamou vários amigos. Aí é aquele negócio, né? Resenha, aquela garrafinha marrom com o Gustavo Lima gosta e arroz carreteiro. Quer ver se solta o vídeo aí? Olha lá, ó. Nossa, gente. Olha a panela bonita, hein, Gustavo? Gente, duas delícias. Olha que delícia. Aí rolou música, rolou comida. Tiago Brava, Jorge Henrique, Dubraga. Ó, amanhecer o dia, que já tava claro, né? Chegava o dia, ó, nascendo. Ixa, olha, começou a noite. Comida, músculo, ó. Eu já tinha comido duas vezes. Essa resenha aqui é boa, né? Não é? É só no Goiás que tem. Agora, eu vou falar uma coisa, assim, que eu invejo o Gustavo Lima e eu vou ser bem sincera, que é aquela inveja mesmo, tipo, olho gordo. É nessa fornalha que ele tem. Qual? Ah, ah, o povo fala fogão, a lenha, né? É fornalha mesmo, essa aí, ó. Essa aí, ó. Na sala de casa. Olha lá. Olha que luxo. Eu tenho que dar uma lenha na sala de casa. Olha isso. Eu só não vou invejar mais, Gustavo, porque minha mãe chegou hoje e trouxe queijo fresquinho pra mim, senão eu tava invejando o queijo. E até a lenha dele é o eucalipto tratado. Gente! O eucalipto é o eucalipto tratado, não é? Olha lá, os toquinhos de eucalipto, aquele que você compra na... O eucalipto que nós usamos lá em Minas, eu te mostro. Só coisa chique, né? Só coisa lá em Minas. Eu vou falar assim, pô, fala que eu sou muito oferecida. Eu já estou nos oferecendo, as meninas, eu levo os meninos pra resenha também. Se alguém sabe, mas carreteira aí, essa panelinha com muito queijo assim, convidar a gente, a gente vai à vontade. A gente não vai, a gente não vai. Eu vou fazer um lencada pra você, tá? Ai, obrigada. Tá vendo, Gustavo Lima? Você não faz o meu fogão além de onde eu moro, coitado, acho que nunca foi aceso. Você tá brincando que na sua casa tem um? Mentira! Na casa que eu moro hoje, não tem. Aqui, no condomínio? Martinho, na casa do Loloz. Nunca coloquei fogo lá. Se você fizer ele chamar a nós, acabou a amizade. Pronto, então vamos fazer. Não, pera aí, para tudo. Aqui naquele condomínio que você mora, tem um fogão além lá e você nunca chamou a gente pra fazer. Eu nunca coloquei fogo nele. Não, mas pera aí que eu vou lá fazer questão de acender o fogo nele. Vamos, vamos marcar então. Mas é saquejo na chapa. Eu sou o puro fogo. Vamos marcar então. Vamos marcar então. Nossa, ai. Nós vamos chamar ela, vamos chamar ela também ou não? Vai. De suas lombrigas. Nós chamamos. Ela tá grávida, com certeza ela não vai descansar. Porque aconteceu um pequeno acidente com a Tiziana, mas já tá bem. Ela só torceu o pé. Ela mesma fez questão de contar, de tranquilizar os seguidores. Aí, ó, ficou em pé depois, trabalhou normalmente. Corre, gudinha. Mas ela precisou aí do auxílio de uma cadeira de rodas por ter torcido o pé. Ela disse assim, ah, vocês sabem, né? A mulher grávida fica um pouco molinha e que ela tinha torcido o pé e que contava ali com a ajuda, né? Do pessoal do programa, da equipe dela, mas que tava tudo tranquilo com a Tiziane. Não teve nada. Ela que tá grávida aí esperando a Manuela. Não teve nada de mais grave. Foi só mesmo esse torçãozinho aí no pé. Gustavo Moura e Rafael, qual outra moda aqui que vocês apostam e que certamente já tem milhões de visualizações? Alcoolizando sentimentos. Muito! Alcoolizando. É que ela já conhece nada. Alcoolizando sentimentos. A gente já imaginou. A Cristal, acho que ela tá ouvindo muito a casa do Alcoolizando. Vou te botar, presente de aniversário, manda uma caixa pra ela, tá? Alcoolizar, a gente entende. Vamos lá? Vamos. Se eu pudesse arrancar você do pensamento Se eu pudesse matar esse meu sentimento Não tava aqui perdendo tempo Trocando ideia com vento Pra ele te trazer de volta Vai que cola Vai que cola Mas enquanto o plano não dá certo Chego o baile enchendo o caneco Numa mesa de qualquer boteco E vou alcoolizando o sentimento E quanto mais chapado Mais eu lembro Tô te vendo no fundo do copo Sonhando, acordado e querendo Sua boca na minha E quando eu tô quase beijando Tô te vendo no fundo do copo Sonhando, acordado e querendo Sua boca na minha E quando eu tô quase beijando O garçom me belisca e fala Que o bar tá fechando É uma composição minha Que o meu amigo bateu os vasos Tá ali, ó Ó, valeu, bateu Mas por quê? Porque você já alcoolizou assim Em algum bar lá Deu uma sonhada Se o garçom teve que te mandar embora Já, já é demais Sério, né? Muitas vezes Não é só em bar não Em tudo quanto é canto O cara fica meio doido, né? Vendo a manhã no fundo do copo Essa música fala muito a verdade, né? Que ela já tá com quase 2 milhões de visualizações Olha que legal Amém E a... Então lembrando pra você O showzaço amanhã É na... Royal Conceito Todo mundo convidado Eu queria aproveitar a audiência E queria fazer uma promoção Pra galera que tá assistindo Promoção é bom, né? É bom As primeiras 10 pessoas que chamar O número aqui que eu vou passar Deixa eu lembrar Vai falar o número dele Pera aí Eu vou passar aqui Eu vou passar um WhatsApp pra vocês, moçada É o telefone dele Gente, é só uma promoção, tá? Menino solteiro Solteiro, bonito É o cara que arruma os ingressos E também a fitinha pra ir no camarim Aquele ali que tá atrás da câmera Pode falar o número Vamos testar a nossa audiência Traz aqui o rapaz solteiro Vem cá, rapaz Vem cá Vem cá, Murilo Como é que é o nome dele? Murilo Murilo Segura o aparelho ali pra aquela câmera Anuncia o número aí Vai lá Aproveita a audiência Aí você vai virar Você vai virar É o 62-9-9504-5558 Vamos repetir o número 9504-5558 Aí tem o 9 na frente 9504-5558 5558 As 10 primeiras pessoas que mandaram a mensagem Vai ganhar um kit box E um convite pra Royal amanhã E pode convidar o Murilo pra ir como acompanhante Isso O Murilo vai pagar o transporte Vai não O Murilo paga o Uber Valeu, Murilo Olha aí, ó Tá bombando ali, ó Gente, não liga o celular não, gente As 10 primeiras pessoas depois o Murilo vai entrar em contato com você Chama a notizade Foi 40 40 40 O telefone tá aí na tela Vai lá Mostra ali, vai lá Segura pra essa câmera aqui, ó Olha como é que tá Vamos testar a audiência aí, ó Pera aí que eu vou falar, gente Liga de novo, liga de novo Não, pera aí Balanço geral é líder Não tem que gravar no contato Já travou, travou Então ele vai pegar O Murilo vai pegar as 10 primeiras pessoas Aí, vira aí Oxi Olha como é que tá Olha, gente, olha isso Gente, choquei Isso é o nosso pau, é Obrigado Isso é o dinheiro Licença, concorrência Eu preciso falar duas coisas Se o Murilo arrumar casamento Vocês, por favor, contem pra gente, tá? Porque vai sair um casamento aí Um namoro, pelo menos Um casamento inédito Na casa da Luís Vermelha Ih, olha aí, olha E outra coisa Eu só quero deixar claro Meninas solteiras Murilo que chadeira está grande Essa, como é que é Solta aí de novo Essa música dói no coração Dói por quê? É um miste medo Com felicidade Com alguma coisa Só uma lembrança Quando a gente mostra isso aí É só pra falar que quando a gente fala assim Agradece a audiência Aquela audiência venenosa, tá? Isso aí é a prova, tá? Só eu provar Vai ser difícil ver os 10 primeiros aí O Murilo travou Ele vai ter que colocar depois no modo avião Pra conseguir pegar lá os 10, né? Beleza Mas daqui a pouco Gustavo Moura e Rafael Vão contar mais pra gente Sim, sim Porque é o seguinte O temporal que atingiu o Rio de Janeiro, né? Não, São Paulo São Paulo Desculpa Que atingiu o São Paulo Fomos 12 pessoas mortas Infelizmente aí Nos últimos dias Acabou destruindo a casa de um famoso aí, né? A casa de um famoso Que é o querido Otávio Mesquita Ele fez um relato Na internet chegou a fazer vídeos Que a casa que ele mora no Morumbi, Oloares Foi totalmente atingida Ele perdeu muitas coisas Ele não estava em casa Ele estava em Angra dos Reis E ficou sabendo disso O muro do fundo da casa dele caiu A casa alagou todinha Ele perdeu muita coisa Tem inclusive vídeos Certamente era aqueles muros de arrima Aquelas coisas lá, né? Tem inclusive vídeos do Otávio Mostrando o fundo da casa Por dentro da casa, como ficou E tem um detalhe Que é um pouco triste Pro Otávio Mesquita Ele não tinha renovado o seguro da casa Ele não tinha renovado o seguro da casa Então o prejuízo dele foi maior Por conta disso Só que tem um detalhe Ele disse que muitos amigos ligaram pra ele Oferecendo lugar pra ele ficar Oferecendo ajuda E ele parou e pensou o seguinte Peraí, eu perdi só o andar debaixo da minha casa Quantas famílias perderam a casa inteira? Verdade Foi aí que ele teve aquele start Falou assim, ó É vida que segue Quer ver? Solta os vídeos aí pra gente ver Como ficou a casa do Otávio Meu amigo, tô mostrando pra você aqui O que aconteceu na minha casa Olha isso Só pra você ter uma ideia A destruição Ele não acabou não Nossa, mas destruiu tudo Aqui a água Ela desce de lá Na tubulação Quando passa por cima Ela vem, 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 vem Aí bateu na tua parede Entendeu? Aí foi subindo Porque não deu vazão Foi subindo Derrubou o muro Destruiu toda essa parte aqui interna da minha casa Olha aqui, ó Só pra você ver A parte interna aqui, ó Olha Queimou todo o meu susto Nossa, você viu lá Foram 12 pessoas mortas em São Paulo Aqui Foi lá pra dentro Também Arrastou móveis e tudo? Tudo Sim Olha isso Olha a parte de baixo da casa Olha onde passou, gente Olha os móveis Olha Mostrando aqui pra você Olha a lama, Lulu Gente, né Foi assim que ficou E a casa do Otávio Mas é igual Eu contei Ele mesmo falou Ele perdeu só a parte de baixo A parte de cima ficou intacta Por isso ele não precisou Segundo ele, o Raul Gil Até ofereceu apartamento Pra ele ficar com a família Mas ele falou assim Não, a parte de cima tá intacta E ele começou a pensar Nas pessoas que perderam a casa Por completo Que perderam parentes Então assim Isso aí pra ele Não foi nada no fim das contas Teve o prejuízo Menos mal que não tinha ninguém em casa Na hora, né O prejuízo material A gente ficou atrás Eu tenho um amigo nosso De São Paulo Que perdeu também uma casa São Caetano Muito prejuízo em São Paulo Tá aí, mas vamos torcer pra ele Reerguer logo Agora vamos fazer o seguinte Olha o que o povo escreve pra gente ali Não, mas eu escrevi com esse nome mesmo Porque o povo tá falando Que ela foi grossa A Dani Grossa De grosseria A Dani Souza A esposa do Dentinho A mulher conhecida como Mulher Samambai Eu recebi vários Vários mensagens De muita gente reclamando Que ela tem um canal no Youtube E ela fez uma viagem por Nova York E tudo mais E muita gente reclamando Principalmente na rede social dela Da grosseria Que ela fez Com um amigo funcionário dela E aí muita gente questionando Falando que ela não foi grossa E muita gente falando Que ela foi sim grossa Desnecessariamente Vamos assistir o vídeo Depois você me fala Se ela foi grossa ou não Solta aí a Dani Vençam Tá colocando um plano a mais No seu celular E eu acabei de falar Com o cara O cara falou Que você tá utilizando A internet na Europa 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 é Ucrânia Eu te pedi pra você Fazer uma coisa dessa Você Eu te pedi Suliva Liga pro cara E faz isso Eu pedi isso pra você Então eu não quero Que você faça mais nada Se eu não pedir pra você Eu não quero que você faça isso Eu quero que a minha internet Funcione até eu ir embora E depois eu vejo isso Eu não pedi pra você Desabita Eu quero que a minha internet Esteja funcionando Mas tá funcionando Pode ficar com o cara Você vai ficar funcionando Eu não pedi pra você Eu não pedi pra você Fazer isso Eu não pedi pra você Fazer isso Veredito Não vai trocar o celular Porque é esse daqui Que eu preciso Eu preciso do chip do Brasil Eu preciso Não, não vai dar Você vai ligar pro cara E vai mandar Eu só desabritei Um celular Você não sabe mexer Eu tô te ajudando Me dá aqui Você não quer que ajuda Tudo bem Deixa eu habilitar a internet De novo Você não quer usar a internet Me dá aqui Me dá aqui Gente Você não quer ajuda Você não quer ajuda Tudo bem Me dá Me dá Você quer Você quer pagar 3 mil reais de conta Me dá Me dá Me dá Deixa eu habilitar a internet Como é que você mexe No meu celular Tudo bem Desculpa Eu vou habilitar Desculpa Deixa eu habilitar Eu sei habilitar Bom Conclusão dessa história Se não é um teatro Entre eles Pra ganhar seguidores Na internet Pra criar polêmica Porque ela tá sumidinha Virou só a mulher do dentinho Ou se não for um teatro No mínimo Esse vídeo Vai dar um belo De uma indenização Pro assédio moral Para o funcionário É Na verdade Eu acho que não vai Eu acho que é teatro Eu acho que ele não vai Largar Ah Tem um detalhe Que chamou atenção No prédio que ela E elas Amigas e eles Estavam Começa um Disparou o alarme De incêndio Todos desceram Ele ficou dormindo Ela não ligou pra ele Ela não chamou ele Pra sair Ela acordou com os bombeiros Lá E ele conta isso no vídeo Eu achei o seguinte Se foi teatro Ou não A grosseria Mas quem postou esse vídeo Foi ela? Ela no canal do YouTube Ela tá querendo É seguidores Me põe Se quer seguidores Esse aqui é irmão desse E se foi marketing Se foi jogu De muito mal gosto Que internet faz Mas foi de muito mal gosto Ela podia usar Outro meio Pra conseguir isso Foi de uma grosseria Tremenda Péssima ideia Eu vou pedir Vou pedir pra alguém Me filmar Eu maltratando o outro Não é E tem uma coisa gente Se você não lida bem Com a equipe Que você trabalha Meu amigo Desanda tudo Desanda tudo Ele só quis fazer um favor Pra ela Pra ela não pagar Três mil reais de conta De internet Só isso Ele só quis ajudar Tá? Só lembrando isso E vocês reparam No detalhe Que eles estão sem cinto Os dois conversando A nossa equipe Nós tratamos Todo mundo bem Nós só levem Esse pra casa Da luz vermelha Aí eles calmam Mas não pareceu um teatro? Pareceu Eu acho que Enquadramento muito bonitinho Sinegrafista profissional Filmando Aquela coisa ali E ela olha muito pra câmera E dá certo Ganha seguidor Tem gente que conhece Ganha seguidor Cria polêmica Porque a pessoa Ou polêmica Ou aparece trabalhando Com um bom trabalho Ou então Aparece num bafão desse Vamos falar de outra polêmica? Vamos falar dela Dessa vez não foi tanto Ela não causou polêmica não Não Na verdade ela fez Foi ajudar Porque a Anitta Foi conhecer o instituto Da Luísa Mel Que a Luísa tem aquele trabalho Bonito com os cachorros Só que na ida Aconteceu uma coisa Assim bem desagradável Elas flagraram uma pessoa Abandonando alguns cachorros No meio da rodovia É gente Quer ver? Solta o vídeo aí A gente tá aqui No caminho do instituto Da Luísa Mel Pra ajudar ela Na questão do instituto Ela acabou de salvar Milhares de cachorros Aí a gente tá aqui Na estrada E viu uma mulher Parar o carro E abandonar três cachorros Na estrada Cara Que sacanagem Aí vai É a Luísa Que já salvou Um monte de cachorro Já tá com superlotação No instituto Tem que salvar os cachorros Que a filha da mãe Da mulher Abandonou no meio da estrada Ainda deixou copo De água E um saco Dois Ainda tem mais um Gente Vocês acreditam? Esse daí tá fugindo Tá foda Tão parando na estrada inteira Pensa a Anitta Parando no trânsito Vou pegar um cachorro A gente tá procurando o outro Em todo lugar Começa a chover muito A gente não tá achando Olha gente A Anitta fazendo resgate Quem imaginou isso, hein? Vou começar a procurar dono Pra você Como que é o nome dele? Malandro Vai malandro A outra que a gente pegou Todo mundo tá tipo Me leva tia Esse aí foi o momento Que a Anitta Foi visitar E infelizmente Se depararam Com essa cena Aí no meio da rodovia Sorte pros cachorrinhos Que foram resgatados Ali Sem maiores ferimentos Outra coisa Envolvendo a Anitta Só pra esclarecer O seguinte Ela usou as redes sociais dela Lembra que no fim de semana A Anitta Durante a passagem do bloco dela Teve um rapaz que foi preso Que ela parou o show Acusar de roubar o celular Isso Parece que o rapaz Foi preso injustamente Muita gente tava acusando a Anitta De ter apontado Uma pessoa inocente A Anitta usou a rede social dela Pra explicar Que em momento algum Ela descreveu alguém Ou apontou pra alguém Ela simplesmente Viu que as pessoas Estavam pedindo ajuda Porque tinha um ladrão No meio da multidão Ela pediu que a polícia Prendesse o ladrão Em momento algum Segundo ela Ela apontou pra ninguém Então dizendo ela Que ela não tem culpa Da pessoa ter sido presa Injustamente Mas atenção Tem um famoso Que descobriu agora Que tem três filhos Que ele não tinha Nem noção da existência deles Quer saber quem é? Atenção Você vai descobrir Quem é esse famoso Tem mais música aqui Com Gustavo Moura e Rafael Daqui a pouquinho Tem mais música Mas agora vamos falar dele Que toda vez Que ele aparece aqui É a polêmica Mas dessa vez Não é polêmica não É coisa boa É motivacional Por Chimbinha Põe a foto Do Chimbinha aí Que apareceu Motivacional É porque ele apareceu Sem camisa Mostrou que perdeu Bastante peso Sabe Incentivado por quem? Pela atual mulher A Karen Kathleen Adoro falar esse nome Karen Kathleen Que resolveu pedir Para o Chimbinha Falou assim Amor Vamos cuidar Um pouquinho mais de você Afinal de contas Você já está aí Com seus 45 anos Vamos cuidar do corpito Só 45? É só 45 Sério? Parece mais né? A consequência disso A consequência disso É isso aí ó Chimbinha esbanjando Um shape Bem mais Ou então ela falou assim O Joelma está cuidando Está fazendo harmonização Então você cuida também Senão daqui a pouco Estava esperando Ela falou Ela falou Olha você está 45 Eu estou novinha Durinha Chutinha Então bora Mudar Aí ele falou Vamos lá meu amor E aí ó Está posando até sem camisa Para mostrar Que está dando resultado Depois dessa Eu estou curioso Para saber Quem é o famoso E que famoso Que descobriu Que é três filhos Mas antes de falar Desse famoso Tem mais Tem esse famoso Que quer ter mais filhos Também Quem? O Wesley Safadão Não é ele que é o pai Dos três não né? Não Ele já tem três Já tem três Já tem três Mas quer mais um Ele que está curtindo As férias ali com a família Lá em Orlando Foram mais as 40 pessoas Os agregados Disse que quer sim Mais um filho Vai aproveitar Um pouco mais Ou seja Ele tinha um avan É bem isso Um ônibus mesmo Ele vai aproveitar Um pouco mais O Dom Que é o filho mais novo dele Mas que ele está ali ó Barulhando a Tiane Para que a Tiane Libere a fábrica E que assim Possam fazer Mais um bebê O Wesley Safadão Quer sim Mais um filho Parece com ele né? Parece muito Dizendo ele que agora Vai curtir cada fase De cada filho né? Pode né meu bem? Agora que é bebezinho Mas que a pretensão dele É sim ter mais um filho Só depende da Tiane Falar assim Vamos Vamos Agora Pronto Partiu Fazer outro filho Agora vai o famoso? Vai Vai Eu estou curioso Vamos lá no famoso Que descobriu que tem três filhos Um desse dezoito anos? Sim Faz a mágica Em outro país Mágico Dudu Maradona Ele que já é pai De cinco filhos La Pergunta Safadão Em qualos países? Em Cuba Esses três filhos Estariam em Cuba Por quê? Ele foi pra Cuba Ele foi pra Cuba Acho que a primeira vez Lá em 2000 Os filhos estavam Safadão Um dos filhos Um dos filhos Teria aí seus dezoito anos O Maradona Maradona já está cuidando de tudo E só depois do resultado do DNA É que vai saber se o Maradona Põe o sobrenome nele Como é que ele vai fazer com esses três filhos Ele já tem cinco Aí com três vai oito Traz ele aqui na hora da verdade Não vai demorar pra ele ter um time de futebol Vem aqui Maradona Futsal já tem né Futsal já tem Mas três Isso que Vai ver então por onde ele passou Tem mais né Pois é Por isso que arrisca ele ter um time de futebol Porque lá em Cuba são mais três Vamos fazer o seguinte O programa está terminando Quero agradecer a participação Gustavo Moura e Rafael Amanhã tem lançamento aqui desse DVD Na Royal Conceito E vamos terminar ouvindo vocês cantando Então Amanhã viu galera Galera que quiser saber mais Sobre o lançamento amanhã É só seguir a gente nas redes sociais né Instagram Gustavo Moura e Rafael Facebook Gustavo Moura e Rafael Então vamos lá Um abraço pra vocês Tchau meninos Obrigado Obrigado Goiás Obrigado pela audiência Beijo Agora eu entendi Quando minha mãe dizia Filho toma cuidado com o mundo Ele é cruel Ai de você se apaixonar Num amor infiel Você vai dormir E chorar na calçada Vale querer Ficar só na bagaça E é aí que o filho chora e a mãe não vê Cuida bem do sentimento Se você quiser viver Não é de ver que ela tinha razão Olha estrago Segura a baiana meu amigo Tô secando o bebê Na tempo de posto Haja cachaça Preço e tanto de desgosto Mas ela tinha razão Olha estrago Que tá meu coração E aí que a mãe não vê o que ela tinha razão Que tá meu coração E aí que a mãe não vê o que ela tinha razão E aí que a mãe não vê o que ela tinha razão